Olá, aluno Conquista, vamos estar iniciando mais uma aula de Química Orgânica. E hoje nós vamos estar trabalhando um tema bastante importante para os concursos, para o Enem, para vestibulares. E hoje nós vamos estar tratando sobre o tema Funções Oxigenadas. São aquelas funções que têm ou contêm a presença de oxigênio. Então esta é a ideia da nossa aula de hoje. Vamos juntos. Mas o que são essas Funções Oxigenadas? Funções Oxigenadas são um dos quatro grupos funcionais dos compostos orgânicos. Eles são os compostos que pertencem a essa função e são formados por oxigênios. E aí destacamos alguns desses compostos como os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, os fenóis e os álcoois. Então esses fazem parte da função oxigenada. Pois bem, então vamos iniciar o trabalho pelos álcoois. Os álcoois são formados por hidroxilas ligadas a carbono que realizam apenas ligação simples. Ok? Logo, os álcoois podem ser primários, secundários ou terciários. Os primários é quando são ligados a apenas um átomo de carbono. Os secundários, quando são ligados a dois átomos de carbono. E o terciário, quando ligados a três átomos de carbono. Então essas são as características que os álcoois apresentam, de acordo com a ligação em relação à hidroxila e aos carbonos. Vamos para a próxima. Pois bem, e quais são os principais álcoois? Os principais álcoois são o etanol, e isso é bem conhecido de nós, né? Está presente nas bebidas alcoólicas e combustível. Então o etanol está presente lá. E o metanol? O metanol é aquele que é utilizado como solvente. O solvente é o metanol, que também está classificado como um álcool principal. Essa aqui é a estrutura do álcool, tá? Tem um radical aqui do carbono, né? O carbono presente aqui, mas a presença da hidroxila ligada por ligação simples. Pois bem, os principais álcoois, como vimos, que são o etanol, que está presente nas bebidas e também nos combustíveis, e também o metanol, como falamos, utilizado como solvente, né? A nomenclatura desses álcoois, eles vão obedecer um determinado padrão, que é a da União Internacional de Química Pura e Aplicada em Português. A nomenclatura dá-se pelo prefixo, que é a quantidade de carbono, e também o intermediário, que é o tipo de ligação química que ali está sendo apresentada, e o sufixo, é a terminação "-ol", que dá a ideia de álcool. Bem, aqui agora nós vamos falar sobre os ésteres. Os ésteres são essa função oxigenada, onde vai apresentar um oxigênio de ligação dupla, né? E o grupo "-o", né? Que vai estar presente sempre em todos os compostos ésteres. Ésteres é uma função orgânica que pode ser identificada pela presença de um grupo R-C-O-O-R, sendo o R o radical orgânico. Logo, os ésteres estão presentes nas ceras produzidas por plantas e animais para reduzir a perda de água. Também nas essências das frutas, em produtos alimentícios artificial e em medicamentos e biocombustível. Então, esses ésteres, que vão estar servindo como essência, como aromatizante, né? Eles são motivados e encontrados nas frutas, né? E também nas plantas e animais. Então, mas o que são os ésteres? Os ésteres são bastante parecidos com os ácidos carboxílicos. Isto porque a única diferença, vou tentar ir bem para isso, a única diferença entre eles é que os ésteres têm um radical carbônico, enquanto os ácidos têm o ácido carboxílico, isso aí não é o ácido inorgânico, é um ácido orgânico, tem a presença do hidrogênio e não dos radicais de carbono. Bem, esses compostos orgânicos, estou falando dos ésteres, só conseguem ser dissolvidos em álcool, éter ou clorofóbico. Os ésteres, do qual estamos falando, são lá, flavorizantes. E por ser flavorizantes, isso quer dizer que eles são utilizados para aromatizar substâncias, substâncias, tais como doces, sucos e xarope. Então, essa ideia de aromatizar está ligada exatamente aos ésteres, que é esse composto orgânico, onde conta-se com a presença do oxigênio, que é chamado de composto oxigenado. Bem, aqui está a estrutura de um éster, que é composta por dois oxigênios, uma aqui e outra aqui, ligado a um carbono, a um carbono, mesmo carbono, mesmo carbono. Um deles realizando ligação dupla, está aqui, dupla, e outro realizando a ligação com o radical orgânico, é a ligação simples, radical orgânico. Então, veja a imagem a seguir, considerando o R como radical orgânico. Então, está aqui, aqui é o radical orgânico, aqui eu tenho o carbono, ligação dupla, eu tenho mais um oxigênio aqui ligado, novamente é o radical orgânico. Ok? Então, vamos para o próximo. Os ésteres ainda podem ser classificados com os aspectos físicos das substâncias, que vão dar a origem. Ésteres são provenientes de reação de esterificação, ou seja, formado por um ácido carboxílico e um álcool. São denominados essências de frutas, isso porque eles são as substâncias que dão aroma e sabor às frutas, usado também como aromatizante artificial. Então, quando tomar aquele sorvetinho de cajá, que não é cajá, mas é da essência, tem esse composto ésteres ali presente. O nome dos ésteres é formado do seguinte modo. Primeiro, o prefixo, que vai indicar sempre o número de carbono. O intermediário, que indica o tipo de ligação química que ali está. E o sufixo, e aí vai ser o ato. O ato é acrescentado tal como o elemento de, ao ato de, e segue-se a terminação ila. Por exemplo, metanoato de metila. Então, essa é a indicação que ali temos um éster. Ainda falando desta União Internacional de Química Pura e Aplicada, que vai estabelecer a nomenclatura oficial dos compostos, então, dentro deste grupo, nós vamos entender que esta nomenclatura, primeiro, vai aparecer o nome do hidrocarboneto, que é a quantidade de carbono que vai aparecer ali. aqui, aqui o átomo, que significa que estamos falando de um éster. E aqui vem o di, o nome que substitui a terminação ila. Se eu tiver aqui um único carbono, vamos falar assim de metanoato, que é o alco, metanoato, di. Se eu tiver um carbono lá, um radical ila, lá você é metanoato de metila. Então, vamos para o próximo. Devido ao fato de serem derivados de ácido carboxílico, existe uma nomenclatura que é usual, que é não oficial, para os ésteres, que se refere ao nome usual do ácido, mudando-se apenas a terminação ico para ato. Então, veja aí os exemplos a seguir. Bem, nos exemplos a seguir, temos os ésteres aqui. Aqui eu tenho o derivado, os derivados do éster. E aqui eu tenho o nome usual do éster. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho o metanoato de metila. O derivado dele é o ácido metanoico, ou ácido fórmico, conhecido usualmente como ácido fórmico. Então, esse metanoato, ele vai dar uma mistura aqui, um nome usual chamado de formiato de metila. Ok? Formiato de metila. Esse segundo é o propanoato de etila. O nome derivado é ácido propanoico, que é o nome usual, ácido propianoico. Então, o nome usual é o propionato de etila. Aqui eu tenho o etanoato de isopropila. Aqui eu tenho o ácido etanoico. Aqui eu tenho o ácido acético, que é o nome usual. E aqui eu tenho o acetato de isopropila. O iso é essa ligação aqui, que está aí no segundo carbono, fazendo aqui uma ramificação com ligação simples. Próxima. Agora, nós vamos falar das cetonas. E o que são cetonas? As cetonas são compostos por carbono na ligação dupla, com o oxigênio, a carbonila, a qual se encontra no meio da molécula, tá? Então, as cetonas podem ser simétricas, ou seja, radicais são idênticos, ou assimétricas, quando os radicais forem diferentes. De um lado for 3, do outro for 2, de um lado for 1, do outro for 4. Então, isso muda as assimetrias. Mas quando tiver 2 de um lado da carbonila, ou mais 2 do outro lado, e a carbonila no meio, isso significa que a cetona tem uma característica simétrica, ou seja, seus radicais são idênticos. Classificam-se de acordo com o número de carbonila, né? A monacetona, que é uma carbonila, a policetona, que são duas carbonila. Assim, as acetonas são utilizadas como sovente, inclusive para retirar esmalte das unhas. E, de acordo com o IUPAC, a nomenclatura das cetonas segue o padrão, sempre o terminação ona. E o sufixo, que é a quantidade de carbono que ela possui, né? A qual vai indicar também a função orgânica que são relacionadas às cetonas. Bem, cetona é todo o composto orgânico que possui o grupo carbonila C, C, ligação dupla O. É um carbono secundário, e um carbono secundário da cadeia, ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos. Então, está aqui o carbono, que a gente vai chamar aqui da carbonila, está aqui a ligação dupla com o oxigênio, e do lado da cadeia eu tenho mais um carbono à esquerda e um carbono à direita. Isso já está dizendo que esse grupo funcional de cetona é um grupo simétrico, está à mesma distância um do outro. Se eu tivesse mais um carbono aqui, ele deixaria de ser simétrico para ser assimétrico, visto que de um lado eu só tenho um carbono e do outro eu já tenho dois carbonos. Ok? Vamos para frente. Bem, a classificação. As cetonas podem classificar-se de acordo com a quantidade de carbonila. Se há apenas um grupo carbonila na cadeia, trata-se de uma monocetona. Se há dois grupos, trata-se de uma dicetona. Se são três os grupos, trata-se de uma tricetona. Se os dois radicais que estão ligados ao carbono da carbonila são iguais, há uma cetona simétrica, conforme falamos na apresentação anterior. Mas se são diferentes, há uma cetona assimétrica. Outra classificação da cetona é em relação aos tipos de radicais ligados ao grupo carbonila. Nós vamos ver agora. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma cetona alifática, ou seja, radicais de cadeia aberta. Está aqui, a carbonila aqui, e aqui eu tenho uma cetona alifática. Nesse caso aqui eu tenho uma cetona alicíclica, ou seja, eu tenho aqui o radical de cadeia fechada. Então, tem radical de cadeia fechada, logo eu tenho aqui uma cetona alicíclica. Eu posso ter uma cetona aromática quando ela apresentar o anel de bezeno. Aqui, olha. Ligação dupla é alternada nessa cadeia fechada. Então, o radical é o anel de bezeno. Então, aqui eu chamo de cetona aromática. Eu tenho também cetonas que são mistas, que vai possuir o anel de bezeno, claro, como radical, que está ligado à carbonila. Então, a ligação dupla vai estar aqui. A cadeia seguinte é uma cadeia aberta. Então, isso aqui é uma cadeia mista. Uma fechada e outra aberta. Então, possui um grupo aromático e um grupo de cadeia aberta. Ok? As funções orgânicas agrupam-se em composto carbônico com propriedade semelhante, devido à existência de inúmeras substâncias formadas por carbono. Esse tema é bastante utilizado nos exames para testar o conhecimento sobre química orgânica. Pensando nisso, vamos ter aqui 10 questões do Enem e também de vestibulares para você testar os seus conhecimentos sobre as diferenças de estrutura que caracterizam os grupos funcionais. Então, vamos estar fazendo aqui alguns exercícios. Mesmo que ainda não tenhamos falado sobre o grupo funcional, mas nós vamos, assim, fazendo detalhamento de cada questão. Vamos falar sobre cada questão que você vai já aprendendo, incorporando aí aos seus estudos, e à sua forma de estudar. Ok? Então, vamos nós? Vamos agora para a primeira questão. Nos compostos orgânicos, além do carbono e do hidrogênio, é muito frequente a presença do oxigênio. Então, assinale a alternativa em que os três compostos apresentam oxigênio. Então, vamos lá. Primeiro, forma de híldo. Híldo, será que apresenta oxigênio? Ácido acético, será que apresenta oxigênio? Cloreto de etila, será que apresenta oxigênio? A ideia que eu tenho para essa questão é que nós possamos estudar um pouco mais das nomenclaturas das funções, tá? Conhecendo a nomenclatura de um álcool, de um ácido, tá? De um éter, de um éster, e a gente vai do hidrocarboneto. Isso nos ajuda e muito numa hora de uma prova dessa. Então, temos mais o outro. Trinitrotolueno, etanol e fenilamina. O outro é ácido fórmico, é butanol 2 e propanona. Eu tenho o iso-octano, eu tenho o metanal, eu tenho o metóxic de etano, na letra A eu tenho o acetato de isobutila, eu tenho o metilbezeno e tenho o hexano 2, ou melhor, o hexano 2. Então, quais das questões você escolhe? Pense aí, tire sua dúvida, se precisar parar o vídeo, você para. tentem acertar que agora nós vamos estar tratando das respostas. Vamos nós? Vamos lá. Alternativa correta é a alternativa C. Então, todos esses compostos aqui têm a presença de oxigênio. Tanto o ácido fórmico, e a gente viu lá nos ácidos, né? Nos ácidos órgãos vai aparecer sempre uma hidroxilazinha, né? O oxigênio vai estar presente junto com o hidrogênio. O butanol também tem sempre a presença de oxigênio. Terminação mal já está indicando que é um álcool que está diante de nós. E tem a propanona, né? Que é a acetona que nós aprendemos há pouco, que tem um radical lá, uma dupla ligação onde o oxigênio vai estar presente, tá? Então, as funções que representam oxigênio são constituídas, né? E são chamadas de função oxigenada. Então, vamos ver a seguir os compostos que possuem e como são o seu grupo funcional. Bem, eu tenho aqui a letra A como sendo a resposta errada, né? Porque o cloreto de etila não possui oxigênio, o formadeíodo ele possui oxigênio, o ácido acético possui oxigênio, mas o cloreto de etila não possui oxigênio, tá? Então, cada um está nessa sua função. O formadeíodo é um aldeído, tá? O ácido acético é um ácido e o cloreto de etila é um maleto, tá? Então, representando aí uma ligação que não tem presença do oxigênio e sim, né? Do cloro ali do seu radical ali, tá? A letra B A letra B que fala da é errada porque a fenilamina não possui oxigênio, né? Observe que o tritototolueno ele possui oxigênio, né? Mesmo com nitrogênio aqui o etanol possui oxigênio mas a a fenilamina não possui ele está no radical fechado e a ramificação dela aqui é com o nitrogênio e hidrogênio, tá? Isso aqui é a característica de uma amina veja que o final dela, né? Já diz que é uma amina Letra C essa sim, correta, né? Os três compostos possuem oxigênio tanto os ácidos como o álcool, né? E também como a cetona que está aqui, ok? Vamos lá Isocotano não possui oxigênio, né? O isocotano não possui então, logo já estava fora o metanol possui oxigênio mas já foi eliminada pela primeira questão visto que o metoxoetano é um éter também possui oxigênio com exceção do iso-octano A letra E também errada, né? O metilbezeno está aqui o metilbezeno e o hexano-2 não possuem oxigênio então, estão aqui metilbezeno e hexano-2 que é é um alceno está aqui a terminação eno aí da ideia de alceno ok? Então, gente a segunda questão ela ela é para responder a questão a seguir então, vamos numerar as colunas B contém os nomes dos compostos orgânicos de acordo com a coluna A na qual estão citadas as funções orgânicas que eles que eles representam tá? então, vamos lá vamos ver aqui letra 1 bezeno letra 2 eto-exe-etano metanoato-dietila copanona metanal tá? do outro lado eu tenho éster hidrocarboneto éter cetona e aldeído tá? como é que eu vou observar essas condições? tá? quando eu penso aqui letra 1 bezeno terminação eno então, eu tenho algumas funções lá é, orgânica que está ligada aos hidrocarbonetos tá? então, o 1 vai aqui para o hidrocarboneto tá? é eu tenho eu tenho uma outra ferramenta aqui que me dá uma uma ideia de de trabalho eu tenho o o etanol o o etocienato o etocienato e o que é o etocienato o etocienato ele vai estar é nessa terminação né? tá? melhor etocientano né? etocientano etocientano a terminação dele é ano então ele não pode estar é nessa configuração tá? então vamos procurar aqui também a a a a a a a a marcação vamos pegar aqui o mais fácil aqui que é o propanona ona ona está ligada ao que? a cetona então logo o 4 vai estar aqui então já dá para perceber quais das respostas seriam já estaria eliminada aqui a letra A teria eliminado a letra C D só me restava aqui a B mas será que essa é a correta? vamos juntos a conferência A resposta letra B muito bem bem por quê? porque o éster é o metanoato de etila estres são derivados de ácido carboxílico onde o grupo funcional COO tem o hidrogênio substituído pela cadeia carbônica está aqui a a ligação A dupla com o oxigênio e o oxigênio livre é o outro um que é o hidrocarboneto que é o bezeno a gente já estudou aqui e viu que são compostos formados por átomos de carbono e de hidrogênio o éter o éter é é étoxietano o étoxietano está aqui a cadeia do oxigênio a presença do oxigênio aqui que estão ligando as estruturas das cadeias carbônicas distintas o quarto é a cetona que é chamada também de propanona e cetona tem a carbonila com a ligação dupla está aqui e é bom nos acostumando a isso e sempre revisando isso aqui para memorizar as funções orgânicas quinto aldeído aldeído é chamado também o que é um metanal o metanal tem o hidroxido aqui só que é preenchido com o hidrogênio diferente do outro que era era preenchido pelas pelos radicais orgânicos aqui aldeídos são compostos que possuem grupo funcional é CHO então CHO só que o H o O é a ligação dupla e o H a ligação simples então alternativa aí letra B 3 1 2 e 4 essas são as questões aí que vocês vão estar à disposição para sempre olhar o material e voltar renovar para que possam melhor aprender ok queridos valeu pela aula de hoje revisem observem repitam quantas vezes for necessário para fixar a orientação e ensinamento ok tchau tchau e até a próxima aula se Deus quiser lembrando Deus acima de tudo amém até mais